Galera, PCD do Estado de São Paulo, me chamo João Henrique da Silva, estou aqui para pedir para vocês e falar com vocês a respeito do nosso MPVA, a gente foi tirado do MPVA, esses governos do Estado de São Paulo, tirou o MPVA da gente, está na briga ainda, paga não paga, paga não paga, é muito difícil isso, então está na hora da gente dar o troco a ele, está chegando a hora da gente dar o troco a ele, não votando, a gente que é PCD não votar e pedir para os nossos familiares também não votar para esse cara, esse cara não pode ganhar mais em eleição nenhuma, nem no Estado de São Paulo e nem em outro lugar, é o governo do Estado de São Paulo que fez isso com a gente, então a gente está na hora de tirar ele, a gente juntos, unidos, seremos mais fortes, então vamos se unir pessoal, pessoal do que é PCD, familiares do PCD, que é deficiente, que tem algum tipo de deficiência, que batalhou para chegar agora, a não pagar o MPVA, esse cara tirou da gente, então está na hora da gente se unir, todo mundo se unir e não votar mais nele, então pessoal, fiz esse vídeo, quem gostar, eu deixo o like, se inscreva no canal, e vou ver se eu posto mais alguns e vou pesquisar mais a fundo para ver tudo direitinho e passar para vocês, muito obrigado.